Jesus É a rosa Tirada da terra Ao sair A semente Deixou Mas nasceram Rosas De julho Também A planta nociva No meio Do tudo Oh Que jardim Maravilhoso Que Deus Na terra Pelo bem Quis plantar A colheita Vem aí E a roseira De Deus Muito breve Vai subir Jesus É a rosa Tirada Da terra A rosa Eterna Que não Luchará Nesta rosa Espinho Eu não vou Encontrar A sua Missão Neste mundo Que tudo Foi amar Oh Que jardim Maravilhoso Que Deus Na terra Pelo bem Quis plantar A folheita A folheita Vem aí E a roseira De Deus Muito breve Vai subir Jesus É a rosa A rosa Tirada Da terra Do jardim De Deus Plantada Já está E você É um Valão De Deus Quer plantar No seu coração Rosas As rosas Podem Brotar Oh Que jardim Maravilhoso Que Deus Na terra Eu Ninguém Quis Plantar A folheita A folheita Vem aí A folheita E a roseira De Deus Muito breve Vai subir A folheita Vem aí Vem aí A folheita A folheita Que eu A folheita Muito breve Vai subir Música E a roteira de Deus muito breve vai